Por volta das seis horas da manhã desse domingo, populares viram essa cena inusitada. Parte de um carro ficou preso a esse ponto de ônibus às margens da SC370 em Tubarão. O restante do carro estava um pouco atrás, debaixo de uma árvore. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Gravatal, o motorista trafegava no sentido Braço do Norte a Tubarão, perdeu o controle do veículo no bairro São Martinho, na Cidade Azul, e acabou colidindo com a parada de ônibus e capotando o carro. A suspeita é da polícia que o condutor tenha se evadido do local, pois ele não foi encontrado. No momento do acidente, não havia ninguém no ponto de ônibus. O veículo foi removido do local.